Pão de ló clássico não leva fermento na massa. A massa cresce apenas com a eração das claras batidas em ponto de neve. E elas são as únicas responsáveis pelo crescimento do bolo. E é um dos bolos mais fáceis de fazer. Consiste apenas em misturar delicadamente a farinha de trigo, as claras batidas em ponto de neve. E é só isso. Que mesmo sem fermento, fica bem fofinho. Uma vez um aos portugueses que nos deixaram este bolinho tão gostoso. Uma base neutra, ideal para recheios de brigadeiro, mousse, com por pavê ou simplesmente ser consumido sozinho. Nossa pasta bem completa no Mundo Encanta, vale a pena dar uma passada por lá. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigada, um beijo e até a próxima.